Saudações Netwebóticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do youtube e hoje trago-vos mais uma vez a atualização da loja de Fortnite. Portanto, hoje é dia 27 de 12 de 2019 e temos na loja John Wick. Uma das skins que era de Pática, que era uma licença por tempo limitado, apareceu na loja. Isso quer dizer que vamos ter também Guardiões da Galáxia, Catwoman. Estranhos recintes, também já apareceu, portanto, todas as skins voltaram à loja. Não há skin que seja exclusiva inteiramente. E acho que a Epic Games já está a ficar um bocado sem imaginação para tantas skins. Mas pronto, vamos então analisar esta loja. Começamos então aqui pela parte de John Wick e vamos mesmo aqui ao John Wick. Toda a ação tem uma consequência. Eu até pensava que este gajo, que esta skin estava numa reforma, mas afinal não. Parece que alguém lhe matou o cão. Este gajo chegou, novamente, à loja para o pessoal comprar, o pessoal usar e o pessoal ganhar, então, em vitórias royal, numa corrida contra o tempo contra montes de inimigos. Ok, isto tem a ver mais com o filme. Quem já viu percebe o que gostou de dizer. Quem não viu, tem que ver, porque é um excelente filme de ação. E esta skin tem duas vertentes. A skin, pronto, tudo arranjadinho e mal trepilho, não é? Tendo balas e etc. Portanto, temos aqui a skin do John Wick, que foi apresentada na temporada 9, durante o que foi o lançamento de John Wick 3. E agora temos aqui, então, a skin de novo. Com ela vem a prova de balas, que é um gesto. Também é muito porreirinho. Temos também a Sofia, que aparece no último filme com os cães. Dois, três, quatro. Porque, no protagonismo, ela é uma cena de ação espetacular, que foi muito difícil gravar, através dos bastidores e de entrevistas, foi muito difícil gravar com os cães a resultarem em ordem. São cães altamente estreinados pela polícia de Los Angeles e que fizeram, então, parte deste filme também. Portanto, é assassino de assassinos. Portanto, temos também uma mochila, a bolsa de arma, como vocês podem ver. Ela é uma arma, provavelmente, escondida, não é? Depois temos a marreta simples, a ferramenta preferida dos profissionais. Esta é uma marreta, marreta, portanto. Uma marreta é esta, é que tem este formato. Isto é uma picareta, portanto, não é? Só que tem este formato. E temos aqui, então, um último emote. Não decidiu-te ver primeiro. Já. Mas podia fazer um gesto qualquer com o lápis, porque é uma daquelas temáticas que aparece no filme, que é o gajo eliminar inimigos com um simples lápis de craval. Mas, portanto, Fortnite e John Weeks, estavam relacionados, continuam a estar e aparecem agora na loja. Continuam cá a calafria, também as suas asas de gelo, a lâmina congelada e nada mais. Continuam cá o saqueador feliz. Tem um mini saqueador, a trilheira de gengibre. Continuam cá, cortador de biscoito, o ternal de gengibre. Continuam cá também estas seguintes. O Natal já terminou, não é? Mas continuam cá também os cobradores festivos, conforto das festas, atacante alegre, a trilheira de pijama, o mandante confortável e também a atacante do azevilho. De regresso, estão também à parte diária desta loja, está o Sombra Oculta, não é? Projeto uma sombra sinistra, que tem estas asas assim muito fixe. Eu tenho a versão nega, portanto, a skin toda nega com as asas brancas. Não vou adquirir estas por as opções, não é? Temos também a Assa Sinártica, porque agora com o mapa está totalmente coberto de neve. Esta é uma skin que passa bem despercebida. parte do pano frio, parte do conjunto ártico e foi apresentado na temporada 1. Isto é daquelas skin de try-art que muita gente agora usa para aproveitar então a camuflagem no mapa. Temos também o Machado de Batalha, este machado é muito fixe, este machado é jogo que quis ter, mas é bárbaro, não, barbaricamente bárbaro, tem parte do conjunto caçadores primais apresentado na temporada 7. O que é que temos mais? Ponto de ruptura. Portanto, este gesto que foi apresentado na temporada 3 custa 200 V-Bucks. Temos também o meu ídolo. Temos uma elevação na presença de uma lenda, como está na descrição. 200 V-Bucks. E temos também o direito do Egipto. Portanto, distância histórica, representada no capítulo 2, temporada 1. Também está muito fixe. 2. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 9. 10. 10. 11. 10. 10. Acabou esta trilogia, mas estão previstos mais duas, portanto temos filmes até 2030 ou mais, não é? A loja não vai acabar, eu não. Portanto temos aqui a loja para o dia 27 de 12 de 2019, não se esqueçam do meu código de acreditura. Sendo vocês meus apoiadores, eu sei quem é e sei quem não é, portanto tem mais possibilidades de ganhar alguma coisa que eu faça através de giveaways. E para vocês ganharem giveaways terão de ser meus amigos na Epic, o nick é o mesmo do código do criador, portanto aceitar NetWeb como código de criador. E pronto, aproveitem as férias, o Natal já passou, é verdade, veio um ano novo, também muita festa, muito convívio, algumas bobedeiras. Mas pronto, pessoal, fingem bem, joguem muito, aproveitem também as férias para jogar e NetWeb. E sofre, casa aí.